Para contar a história de sucesso dos produtos da Tatu Marquesan em lavouras dos Estados Unidos, nossa equipe visitou propriedades rurais nos estados de Oregon e Califórnia, onde o trabalho de manejo das áreas de cultivo com os implementos Tatu estão proporcionando maiores índices de produtividade. E nós iniciamos nossa jornada nos Estados Unidos com a Tatu Marquesan, visitando no estado de Oregon a fazenda Oak Park Farms, de 3 mil hectares, da família Kuhn, que já está na sexta geração, produzindo aqui, em apenas uma safra anual, sementes de grama, ervilha e trigo, na rotação de culturas. No dia da nossa visita à Oak Farms, acompanhamos no campo o manejo para o prejuízo. preparo do solo, que a fazenda realiza com esta grade articulada da Tatu Marquesan, modelo GAPCR HD, de 45 discos de 36 polegadas cada, com espaçamento entre discos de 340 milímetros. Então, nós temos uma variedade de condições de condições que temos que contê-lo com as far as tentar tear o ground back up para bury o resíduo e fazer a seedbed para o próximo crop. Máquina que trouxe maior desempenho no preparo de solo da fazenda, com uma produtividade de trabalho de cerca de 70 hectares dia, dobrando a capacidade de operação para esta atividade em relação ao equipamento anterior, oferecendo na descompactação do solo uma força para cada disco de 280 quilos sobre o solo. Tatu would respond to the request we had of a particular type of equipment, so that's meant a lot to us to find a company that would help us with that equipment, and which is really will be a big advantage for us. It coordinates our farming operation considerably from where we were with smaller equipment. Tatu's willingness to adapt to different markets here in the United States made Central California implement and Tatu very successful in the marketplace today. It's been a real pleasure working with them. Nas próximas edições, tem mais reportagens da Tatu Marquesan nos Estados Unidos. Dessa vez, vamos visitar uma das maiores lavouras de produção de pistache do mundo, na Califórnia, que também utiliza as grades pesadas da Tatu Marquesan nas operações. Música